Porque eu sou terrado e outro ficou ferido após o rompimento de um silo com milho ontem de manhã. Gente, os dois trabalhadores, uma tragédia, uma coisa realmente inexplicável. Acompanhe comigo na tela, pra minha Paraíba inteira ver. Muita movimentação do corpo de bombeiros, polícia militar e SAMU em frente à empresa de beneficiamento de milho na rua Almirante Barroso. Um silho de milho se rompeu, causando a morte de um trabalhador e deixando o outro ferido. Toneladas do produto desabaram por cima deles, causando soterramento. O acidente ocorreu por volta das 9 horas e 20 minutos. O fato de o SAMU e o corpo de bombeiros se localizarem em frente à empresa, facilitou o socorro às vítimas. Acompanhamos a saída do trabalhador José Geraldo da Silva, de 51 anos de idade, socorrido pelo SAMU. A gente acompanha agora a saída de uma ambulância do SAMU com a segunda vítima desse acidente na empresa. Está saindo aqui por trás da empresa e agora a gente acompanha o socorro que foi feito a essa vítima que está sendo levada na unidade de suporte avançado para o hospital de trauma aqui em Campina Grande. Às 11 horas, ele não resistiu e morreu. A morte foi confirmada pela médica Ivane Neiva. Ela esteve no local do acidente. A gente começou os procedimentos de reanimação lá dentro do milho, enquanto os bombeiros tiravam o restante do milho para poder remover a vítima. Porém, ele já estava em parada, a gente iniciou o processo de reanimação, foi reanimando até o hospital de trauma. Lá, a equipe do hospital de trauma assumiu o processo de reanimação, mas o paciente não resistiu, infelizmente foi a óbito. Ela também falou como estava o cenário. Era uma situação muito difícil, risco para a equipe também de desabamento do local. Quanto mais a gente tirava o milho, mais ele vinha para cima da vítima. Então, os bombeiros colocaram várias telhas lá para poder aparar o milho. E assim que eu tive acesso à cabeça, eu fiz o processo de intubação. Intubação, era bem apertado o local, mas assim, toda a equipe ajudou. E tanto os bombeiros quanto a minha equipe do SAMU, o pessoal da PM está de parabéns, que a gente deu tudo de si para poder salvar. Infelizmente, não conseguiu salvar o que estava soterrado, mas o outro veio com vida, chegou com vida ao hospital de trauma. O corpo de bombeiros informou que fez o que podia, inclusive, chegou antes de ter sido solicitado socorro. O pessoal que estava aqui na frente já visualizou a questão do rompimento do silo e logo em seguida acionou as guarnições para fazer o atendimento. Veio aquele poeirão do milho, a gente buscou fazer o atendimento, foi logo adentrando na fábrica, antes mesmo ainda de ter sido acionado. A outra vítima, José Eugênio Alves Filho, também de 51 anos de idade, encontra-se no hospital de trauma. Do lado de fora, nos fundos da empresa, parentes de funcionários tentavam informações, mas em vão. Pronto, chega aqui querendo saber de alguma coisa e ninguém dá informação de nada. O silo que se rompeu na parte superior fica por trás da empresa. Nestas imagens, dá para ver o produto espalhado pelo pátio. Muitos vídeos e fotos sobre o acidente foram parar nas redes sociais. Pois é, aí em nota, a empresa afirmou que está prestando toda assistência às famílias dos funcionários e à vítima que sobreviveu ao acidente. Ainda segundo a nota, a empresa está empenhada no esclarecimento dos fatos. A gente pode perceber nas imagens aí as péssimas condições dos silos, né? As péssimas condições. Teve uma imagem aqui que mostrou claramente como esses silos, olha para aí, como esses silos estão desgastados. Isso tem que ser apurado pela justiça, né? Pelos órgãos competentes, com certeza. Confira agora outros destaques em nota.